A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um abraço e simpulha com eu holdas Então Deus é um amor feliz Então Deus é um amor feliz A minha vida será lá tudo se acaba Só Deus é um amor feliz Eu quero acabar que ele ouviu Eu quero acabar que ele ouviu Eu quero acabar que ele ouviu Nós quero acabar que ele ouviu Vá que você paga com quem me bebe Campeão de ver, campeão de ser Café, gimim습니까, amor de Deus Campeão de ver, campeão de ser Amém. Amém. Amém.